Música Policiais federais em greve anunciam a operação padrão no aeroporto de Rio Branco a partir das 3 horas da manhã desta quinta-feira à espera de uma resposta do governo às reivindicações da categoria. Na manhã de hoje em Brasília os policiais grevistas aderiram a onda de protestos na esplanada dos ministérios. A greve da Polícia Federal chega a segunda semana com mais força. Somente o número mínimo de servidores garante os serviços essenciais para atendimento à população. Os demais policiais permanecem com todas as suas atividades paradas em busca de reestruturações salariais e da carreira policial. Na manhã desta quarta-feira a Federação Nacional dos Policiais Federais se reuniu com o Ministério do Planejamento para tratar dos pleitos da categoria e exigiu do governo uma proposta concreta. Nós deixamos muito claro lá no planejamento que a nossa luta não é por aumento salarial exclusivamente. Nós queremos uma reestruturação da nossa carreira. O governo há de entender que nós estamos tendo um tratamento de nível médio quando há um reconhecimento da nossa atividade como uma atividade de nível superior. Há uma exigência de ingresso na carreira policial que se tem um nível superior. Então não se avançou nada, a nossa greve continua. Em seguida, centenas de policiais federais realizaram manifestações em frente ao Ministério da Justiça. A expectativa é de que pela primeira vez, depois de mais de dois anos de negociação, o Palácio do Planalto apresente finalmente uma proposta que atenda os interesses dos policiais federais. Os policiais federais retornaram às operações padrão em alguns aeroportos e nas fronteiras do país na semana passada. A exemplo disso, a operação padrão no aeroporto internacional de Rio Branco e nos demais aeroportos brasileiros terá início às três horas da manhã desta quinta-feira. A greve no Acre está forte, todos os colegas estão participando do movimento e amanhã teremos operação padrão nos aeroportos do Acre, Rio Branco, Cruzeiro do Sul. E é importante que os colegas do Acre façam esse tipo de atividade, porque isso aí dá força para o movimento que está ocorrendo em todo o Brasil.